Música Olá, você que está aí se preparando para o AuPé, eu sou a professora Carla Carmelita e eu aqui vou te dar umas dicas de redação para que você possa obter o DED lá na produção de texto do AuPé. Vamos lá! Primeira dica, interpretar o tema com cuidado. Isso é essencial, porque se você interpreta o tema de uma forma errada, você tem o risco de tangenciar o tema, de ter a pontuação reduzida pela metade, ou ter a fuga total, quer dizer, então lê o tema, uma, duas, se possível até três vezes, para você ter certeza que ele está sendo solicitado a você. Cuidado, não copie nem dado do texto de apoio. O texto de apoio é apenas para te dar uma orientação, uma vertente argumentativa. Dois, se adicionar e organizar os argumentos. Quando você pegar o texto lá, de apoio, ele vai te trazer alguns argumentos. E aqueles que ele trouxe, você vai acrescentar outros que vão denotar que você tem conhecimento sobre o tema. Então, não sai logo escrevendo o seu texto, faça um planejamento textual. Selecione dentro do tema que foi te dado. O que é que é mais relevante? O que é que vai fugir do senso comum? De que forma eu vou mostrar que eu tenho conhecimento e que eu domino a estrutura de apresentativo argumentativo? Aí você seleciona e depois é o que você vai escrever. Três, cuidar com coesão e com coerência. Cuidar com coesão. A ligação entre as partes do texto. O texto tem que estar todo amarradinho. Ou seja, ele tem que ter um fio condutor. Tem que ter um raciocínio lógico do início. Você apresentou o tema, ampliou esse tema, trouxe dados estatísticos, exemplos, citações que corroboraram com a defesa do teu ponto de vista ao longo do tema, com o teu desenvolvimento. E depois vem para a conclusão. Olha, seu texto teve coesão, ligação entre as partes do texto. E teve uma coerência, que é o sentido. Teu texto tem que comunicar algo. Lembre-se que o texto é dissertativo e argumentativo. Na dissertação você emite a opinião. Na argumentação você está dissertando com o objetivo de convencer. Emitindo opinião com o objetivo de convencer. Um outro item aqui é as marcas de oralidade. Evita no texto escrito as marcas de oralidade. O pra, o aqui, o aí, o lá, o acolá. Lembre-se que seu texto vai estar sendo lido num outro contexto do corretor. E ele vai avaliar com a competência de selecionar bem a tua linguagem. A linguagem oral fica num determinado domínio. A linguagem do texto escrito no outro. E aqui um outro item é respeitar a estrutura do parágrafo padrão. Evita parágrafos. E que você não tenha o tópico frasal. Porque, vamos lembrar, ideia nova, parágrafo novo. Então, se você seleciona o seu tópico frasal, o frasal mais ou menos um alí, um alí e meia ponto. É a sua ideia núclea daquele parágrafo. E depois, aí você vai acrescentando as ideias complementares. Então, seu parágrafo teve no mínimo duas pontas finais. Evita o período longo. Parágrafo com só o período. Tem candidatos a férias que descrevem uma, duas, três, quatro, cinco linhas para o final, para o ponto final. Isso não é ideal. Perigo longo. O ramifica-se em muitas frases que dificultam a compreensão. Então, é isso, pessoal. Eu espero que eu tenha ajudado. Que você planeje bem o seu texto. Que você consiga comunicar algo. Para que você possa ter o DED lá na prova da UPN. Tchau, tchau. Tchau, tchau.